Em 2022, Três Lagoas já registrou dois casos de leishmaniose humana. A reportagem agora na tela é do meu querido Israel Espíndola. Dá o play! Nestes dois primeiros meses de 2022, Três Lagoas registrou dois casos de leishmaniose visceral em humanos. A coordenadora do setor de vigilância epidemiológica, Adriana Spazapan, explica que o município é uma cidade endêmica. Os casos são referentes à primeira e à sexta semana de 2022. Nós somos uma cidade endêmica para leishmaniose visceral, então a gente sempre pede para profissionais da saúde, médicos e enfermeiros, estarem atentos à questão do diagnóstico precoce. Quando a gente tem um diagnóstico precoce de leishmaniose visceral, a chance de tratamento, o sucesso para a cura é muito grande. Então, aí a gente até todos os anos fazemos treinamentos para esses profissionais. Somente em 2022, duas pessoas foram vítimas da leishmaniose. Uma criança de um ano que segue em tratamento no hospital auxiliadora e um homem de 39 anos que é morador de rua, mas já teve alta. E o índice da leishmaniose está espalhada por toda a cidade. O setor de vigilância epidemiológica mapeou toda a Três Lagoas. Em todos os bairros foram constatados focos do mosquito flebótomos, o transmissor da leishmaniose. Em 2021, os bairros onde foram encontrados os focos foram São Carlos, Vila Alegre, Jardim Progresso, Santa Luzia, Santo André, Guanabara, Centro, Paranapungá, Jardim Atenas, Santa Terezinha, Novo Oeste, Jardim Dourados, Santos Dumont, São Jorge, Vila Piloto e Jardim Oiti. E a melhor prevenção contra o mosquito transmissor é a limpeza. Os ambientes, os quintais precisam sempre estar limpos, rastelados e não sombreados. Então, assim, tem as árvores nos quintais das pessoas e esse quintal sempre tem que estar limpinho, rastelado, por exemplo, se for quintal de terra. Por quê? O flebótomo gosta muito de material em decomposição. Então, fezes de animais, restos de folhas, restos de frutas de árvores que caem dessas árvores. Então, o material em decomposição é um atrativo para o mosquito. Então, é muito importante manter sempre o quintal limpo nesse sentido. E os sintomas da leishmaniosa visceral é muito semelhante ao da dengue. São sintomas exatamente muito semelhantes ou até iguais aos sintomas da dengue. Então, o paciente tem falta de apetite, febre, emagrecimento, um desconforto abdominal, pode até ter um pouco de distensão abdominal também. E isso continua. Então, a gente sabe que a dengue, o período da dengue, aproximadamente sete dias. A gente fala, toda dengue, suspeita de dengue que passa de sete dias, esse paciente precisa ser reavaliado e sim ser investigado para leishmaniose. Então, a gente sabe que 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 a gente sabe